VASCALIMUDUM VASCALIMUDUM Não posso ficar nem mais sorrido Como você Sinto muito amor Mas não pode ser Olhe em Jassanã Se eu perder esse trem Sai agora às 11 horas Só amanhã de manhã Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor Mas não pode ser Olhe em Jassanã Se eu perder esse trem Sai agora às 11 horas Só amanhã de manhã E além disso, mulher Tem outra coisa Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Só filho único Tenho minha casa pra olhar Eu não posso ficar Não posso ficar Tem mais um minuto com você Sinto muito amor Sinto muito amor Mas não pode ser Moro em Jassanã Se eu perder esse trem Sai agora às 11 horas Só amanhã de manhã Só amanhã de manhã E além disso, mulher Tem outra coisa Minha mãe não dorme Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Paz com D � câu Dchau!!! Tchau!!! Tchau!!! Tchau!!